Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a TYT Speed Pra você que não conhece, a TYT é uma marca Calil Sportbike Que conta com bicicletas mountain bike e com essa novidade aí, a bicicleta Speed Fique com a gente, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e faça sua inscrição no nosso canal Eu vou mostrar os detalhes dessa bike aí pra vocês Essa é uma Speed de entrada, pra você que tem uma mountain bike, quer experimentar aí, ver como é que é o mundo das bicicletas Speed Fazer aquele treinozinho rápido dentro da área urbana ou usar no dia a dia Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui do quadro, começando aqui pelo grafismo Ela tem disponível em três cores, sendo essa daí preta com vermelha Tem também vermelha com detalhe preto e toda azul com detalhe branco e preto Ela conta aqui com lugar pra botar bagageiro, pra quem gosta de fazer um ciclo turismo E uma traseira mais curta, que proporciona mais velocidade O cockpit é da própria marca da TYT, canote avanço guidão de alumínio E completando aqui com um cilindro TYT, mais comprido, não é tão largo e é até confortável Vocês podem reparar que os aros também são da própria marca TYT, perfil mais alto Isso ajuda muito na aerodinâmica da bike E os pneus são na medida 700 por 38 Não é um pneu tão estreito É ótimo pro asfalto, você não perde aí no seu rendimento, no desenvolvimento E é claro, fica furando toda hora por conta da medida É um pneu mais largo e mais resistente A maioria das bicicletas Speed estão vindo com freio a disco E a TYT não ia ficar de fora dessa atualização Ela vem com freio a disco na traseira e na dianteira E você aciona aqui pela manete Essa bike conta com um câmbio traseiro Shimano Turner TZ É um câmbio de entrada pro dia a dia, pros pedais leves de longa distância Total aí de 21 marchas, com 7 peões atrás 3 coroas na frente, pé de vela de alumínio, pedais de alumínio Câmbio dianteiro Shimano Turner também Completando aí os dois, fazendo par E os trocadores também da Shimano Modelo Six Tem um detalhe exclusivo nessa bike Que você não vê em outros modelos desse padrão Ela já vem com descanso de fábrica O suporte fica aqui no quadro Descanso tem uma pressão muito boa pra não ficar trepidando Nem ter risco de soltar na hora que você estiver andando Para você que quer uma bike rápida, aerodinâmica pro seu dia a dia Essa é uma ótima opção Um ótimo custo-benefício do mercado Uma bicicleta speed pra você aproveitar ainda mais o seu pedal E com mais agilidade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tem o link aí do nosso site na descrição do vídeo E também na descrição do vídeo Tem os detalhes de garantia dessa bike Valeu, até o próximo Tá bom